Tô vendo, vai o que vem, vem o que tá sovendo Tão nessa vinha descendo, vai descendo, vai descendo Como é que o baixo faz aí? Só no baixo, vai Só um pedacinho, só um pedacinho pra gente aquecer Aquecer a galera pro Léo Santana Só um pedacinho, só metade, é assim ó, é assim Salvador, é assim ó Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Fala pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois da tequila Para o sol do carro é grande, eu vou mandar descer Joga a mão, eu já Vai nas novinha descer Vai nas novinha descer, vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Vai nas novinha É pesado, é pesado É o crentinho, vai Tem que deixar pro gigante, tem que deixar pra quem sabe O gigante sabe mais do que ninguém Demais a conta Não é verdade? É até complicado a gente mandar um swing desse e entrar com a música romântica depois Não é verdade? É verdade Mas o povo lembra O povo conhece Tá com...